Olá, eu sou o Felipe Scarabelli e hoje quero te apresentar o Serum B12 Ultra da Adatina, que tem alto valor de mercado e apenas 9 ingredientes, que promete acalmar a pele e reduzir a vermelhidão já na primeira aplicação. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram, arroba felipscarabelli, que será um imenso prazer falar com você. Ele custa incríveis 250 reais e possui 30 ml de produto. A embalagem é de vidro, a aplicador conta gotas e, sinceramente, é uma embalagem bem simples. Tem qualidade, mas considerando seu valor, eu esperava algo mais. Obviamente, é um produto caro e a Adatina é uma marca de valor agregado e dificilmente os produtos fogem dessa realidade. Por isso, eu vou ajudar você a decidir se esse produto vale a pena ou não. Falando da composição, aqui a grande estrela é a vitamina B12, puríssima em alta concentração. A marca não informa quanto, mas é alta. Esse ativo reforça a barreira cutênia da pele, reduz os sinais da inflamação, acalma e hidrata profundamente. Temos também a astialurônica e niacinamida, que além de reforçar toda essa hidratação e reparação, ajuda com a ação antioxidante, combatendo os radicais livres e evitando o envelhecimento, antes da hora. Ele também é riquíssimo em fontes de quercetina, poderoso antioxidante responsável pela ação senolítica, que inibe a formação das chamadas células zumbis, células mortas que não podem ser eliminadas do tecido, que causam inflamação, manchas e envelhecimento da pele. Esse serum age como a proteção celular que elimina as células zumbis, aumentando fortemente a autodefesa e regeneração da pele. Além disso, ele foi testado na Itália, porém pensado para pele brasileira, é livre de parabenos, conservantes, óleo mineral e não tem fragrância por aqui. Além da marca informar que esse serum, assim como praticamente todos os seus produtos, são seguros para gestantes. Ele é indicado para todos os tipos de pele, podendo ser usado também em peles secas, fragilizadas, pelas estressadas pós procedimentos dermatológicos e peles com rosace e pessoríase, pois possui eficácia reparadora e intensiva contra as agressões sofridas pela pele no dia a dia. Agora iniciando a aplicação, ele é um serum bem levinho, super aquoso, e essa cor é um super diferencial. Como eu já informei, por aqui não temos perfume, o que você sente é o cheiro dos próprios ingredientes. Ele é bem fácil de espalhar, desliza bem, sendo extremamente confortável de usar. Ele pode ser usado de dia e noite, inclusive durante os meus testes ele se comportou muito bem na minha pele, sem aumentar a sensação de oleosidade e nem ocasionou o aparecimento de cravos e espinhas. Mesmo quando utilizado com vários produtos, ele também não esfarelou. Ele realmente entrega uma boa hidratação, com leveza sensorial, a pele fica macia, sendo realmente um produto super interessante para usar antes ou após ácidos, que costumam causar sensibilidade, como o retinol, por exemplo. Ele não possui teste oftalmológico, o que realmente é uma pena, pois ele tem tudo a ver com a região dos olhos. Seria super interessante ser considerado. Obviamente, podemos utilizar com cautela, mas um serum nesse valor deveria realmente conter esse teste. O acabamento é uma pele com leve viço, muito bonito, toque completamente seco, ele tem rápida absorção e não deixa nenhum traço de sensação pegajosa ou desconforto após secar completamente. Sobre resultados, podemos dizer que sim, ele cumpre muito bem a sua função, que é entregar uma boa hidratação e acalmar a pele. Eu usei acompanhado de vários ácidos e ele atuou reduzindo de forma significativa a sensibilidade da pele com o passar das horas. Se você usar pela manhã e à noite, e não somente nos momentos de sensibilidade, os resultados serão ainda melhores. Porém, R$ 250 fica difícil defender. Isso porque o próprio Cicaplast ou CM01 da princípia são similares em resultados e custam bem menos. Com esse valor, é possível comprar 6 frascos de 20ml do Cicaplast, totalizando 120ml de produto. E aí, me conta, você investiria nesse produto da Adatina? Deixa seu relato aqui nos comentários. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, você já sabe. Deixa nos comentários, me chama no direct do Instagram, que como sempre é um grande prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.